E a gente continua, o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, Rodrigo Maia, foi eleito novo presidente do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados para o BN 2019 e 2020, a primeira vez que um Procurador-Geral do Maranhão fica à frente do colegiado. Esse é um dos assuntos que vamos tratar aqui com o Procurador, que é o nosso convidado aqui no Jornal da Guará. Boa noite, bem-vindo aqui. Boa noite, eu agradeço aqui. Você ouviu, a gente está de casa nova, um espaço novo, mais confortável, mais bonito para receber. Certamente, é um prazer e uma honra estar aqui. Bom, eu gostaria de começar a nossa entrevista parabenizando por essa eleição. Obrigado. O Maranhense representando e o presidente de um colegiado como esse, ele tem uma função que a gente fala bem nacional, de inter-relações. Sim. Com o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça e o Governo Federal. Eu quero saber quais são as expectativas suas de um diálogo com o Governo Federal. A gente tem um novo presidente da República. Sim. E o senhor faz parte, integra um estado em que o governo é um governo comunista. Como é que vai ser essa relação, essa conversa? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma grande honra e uma satisfação. Eu fui aclamado pelos meus pais, não houve sequer disputa. Eles acreditaram que eu teria condições de conduzir da melhor forma possível o colegiado. Eu fui antecedido por excelentes colegas, inclusive o antecessor do Rio Grande do Norte, o ex-procurador-geral de Lafrancisco Yu, que foi um dos amigos que incentivou eu a me candidatar, porque reputou que eu teria as qualidades necessárias para este encargo, esta missão honrosa, porém difícil, mas que é um desafio que nós decidimos aceitar. E acho muito natural haver essas divergências políticas no âmbito nacional, porque são 27 representantes de todas as unidades da federação e há uma grande pluralidade política, partidária, mas que a nossa pauta é uma pauta muito técnica e suprapartidária. Então, não há nenhum óbvio em dialogar com o governo federal, assim como dialogamos à época com o anterior governo, que era também politicamente adversário, mas institucionalmente não há diferenças, até porque os cidadãos não conhecem as diferenças políticas ideológicas. A nossa pauta é uma pauta de defesa do interesse dos cidadãos dos nossos estados, de modo que isso aí, sob nenhuma hipótese, representará um óbvio ao diálogo ou à consertação com o governo federal. Bom, o senhor, como presidente desse Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, tem esse diálogo também, esse intercâmbio com o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça. Quais são as demandas principais que influenciam aí sobre a população do país? Olha, nós temos hoje, em função sobretudo do modelo de federalismo, que nós adotamos na prática e que há uma sobreposição muito grande de poderes da União, em detrimento dos estados, o que nós consideramos até que é uma distorção do que preconiza a Constituição. Nós temos muitas disputas importantes, Bianca, no âmbito nacional. Nós, para falar apenas do que está na ordem do dia, a Lei Candi, o Maranhão e os outros 26 estados da federação, ele têm muitos recursos para receberem em decorrente de compensações pelas exonerações que a Lei Candi prevê para o ICMS nas exportações. E o governo federal nunca regulamentou isso. O estado do Pará, no que foi seguido pelo Maranhão e outros estados, ingressou com uma ação para suprir essa omissão e foi dado um eliminar há mais de um ano atrás. E continua uma recalcitrância do governo federal em implementar essa regulamentação, de modo que os estados, articulados com os governadores respectivos, estão agendando uma ida, provavelmente na próxima semana, ao Supremo Tribunal Federal para tentar medidas mais enérgicas. Esse é apenas um exemplo. E um outro exemplo também importante, que vai representar um valor significativo para o estado do Maranhão, é uma ação que envolve a rediscussão do cálculo do fundo de participação, porque há um entendimento, por parte dos técnicos dos estados, que a União está repassando a menor UFPE. E nós conseguimos uma liminar com o ministro Lewandowski, no final do ano passado, o ministro Supremo, Ricardo Lewandowski, para que a receita franqueasse acesso a esses dados. E de posse desses dados, nós temos o entendimento de que há realmente um prejuízo aos estados. Apenas para citar duas das ações mais recentes e que certamente terão um impacto significativo nas receitas do Maranhão e dos demais estados. Bom, por falar em pactos de receitas, eu gostaria de entender, ouvindo do senhor, como procurador-geral do estado, uma decisão, uma liminar do Tribunal de Justiça do Maranhão, que suspendeu qualquer feito de decisão de justiça que possa conceder um reajuste aos servidores do estado, num percentual de 21,7%. O estado não pode dar esse reajuste? Esse tema do 21,7%, Bianca, esse é um tema antigo. A procuradoria sempre defendeu a tese de que esse reajuste, ele contrariaria, inclusive, o precedente Supremo na Federal. Sobretudo, antes da nossa gestão, o estado não obteve êxito nessas questões e aí nós conseguimos, inclusive, mudar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, de modo que hoje há um entendimento que tem predominado no âmbito do Tribunal de Justiça, de que não haveria direito a esta correção, que foi um aumento dado a uma categoria específica do Poder Executivo, que se entendeu à época que teria que ter sido dado a outra. O que com a devida venha, os que advogam o entendimento contrário, em respeito aos colegas que defendem o contrário, é algo que não tem parâmetro constitucional. É a tese que nós defendemos, que seria inconstitucional obrigar o estado a dar um aumento por isonomia. É uma outra categoria que não aquela que recebeu um aumento à época. Mas é por questão de legislação, de constitucionalidade ou por questões de recursos, de finanças do estado? São as duas coisas, porque, em primeiro lugar, a missão institucional da procuradoria defendeu a legalidade da gestão do estado. Tanto é que o estado pode errar e para isso existe a autotutela da administração, para que ela possa rever seus atos de ofício, se ela considerar, como nós já consideramos em alguns momentos, que seria o caso de rever algumas políticas. Mas, nesse caso, nós defendemos, em primeiro lugar, a legalidade, porque, evidentemente, entendemos que não há direito nesse caso. Em segundo lugar, obviamente, isso impacta muito fortemente as finanças públicas, sobretudo nesse cenário de profunda crise fiscal que o Maranhão os outros estados enfrentam. Razão pela qual é o entendimento que nós vamos continuar defendendo, respeitosamente, ganhando alguns casos, eventualmente não ganhando outros, mas faz parte do nosso dever de ofício defender o estado do Maranhão nessas demandas. Bom, eu conversei aqui com o procurador-geral do estado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Guará. O espaço continua aberto. Eu que agradeço e muito obrigado pelo convite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.